A corporação foi implantada em Pontes Lacerda em 2001. Desde então, vem prestando um belo trabalho de atendimento a quem precisa. Doze anos se passaram de muito trabalho e muitas conquistas. Mesmo com as dificuldades na falta de contingente e de equipamentos, a oitava companhia atende dez municípios da região. E a data de implantação não poderia passar em branco. Na tarde desta quarta-feira, uma solenidade foi realizada. Nela, a presença de autoridades que acompanham o crescimento da companhia. E para estreitar ainda mais os laços entre os bombeiros e os parceiros, um certificado de amigo do bombeiro foi entregue a cada representante no local. Uma breve, uma singela homenagem, uma pequena homenagem, que a gente não poderia deixar de estar fazendo para toda a sociedade de Pontes Lacerda, para as autoridades, para vocês representantes da imprensa, que estão sempre com a gente juntos, trabalhando juntos diariamente. E são 12 anos que a companhia está instalada no município. E é uma fórmula simples, mas importante e essencial para estar recompensando esses militares e a companhia que está aqui nesse município tão promissor que é Pontes Lacerda. Dez meses do Tenente Guimarães em Pontes Lacerda. Na oitava companhia, muda-se, na verdade, a visão geral, a forma de trabalho da companhia em relações a datas comemorativas, e o trabalho, relacionamento da corporação com a população? Com certeza, essa é a nossa visão, a gente vai sempre estar procurando fazer isso, um novo entrosamento com a população, com toda a sociedade de Pontes Lacerda, uma aproximação maior, já está sendo feito isso desde o evento da corrida Guerreiros do Fogo, que convidou toda a sociedade para estar presente. Vamos estar aí tentando encabeçar um projeto social, junto com a Prefeitura Municipal, com a Prefeitura de Pontes Lacerda, para a gente estar convocando mais a sociedade para estar mais próximo do Corpo de Bombeiros, até porque uma das funções do Corpo de Bombeiros, constitucionalmente falando, são projetos sociais, é a parte voltada para toda a sociedade, onde a base do Corpo de Bombeiros está instalada. O Tenente Coronel Vicente fez questão de marcar presença na solenidade. Comandante da Regional de Cáceres, Vicente ressalta o profissionalismo dos soldados lotados em Pontes Lacerda, e que mesmo com a falta de estrutura, exercem um excelente trabalho. É uma das unidades mais importantes que nós temos na Regional 5, e não só na Regional 5, mas sim em todo o Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque ele atua em uma fronteira. A fronteira não só contra o país, mas sim contra o Estado. E é muito bom o Estado de Mato Grosso ter uma boa representatividade no atendimento de urgência e emergência, e na busca e no salvamento de toda a nossa população. Porque em Pontes Lacerda, além de ser um município pujante, que vem crescendo, nossa região também é um corredor, onde passa a cultura, a economia e a política, não só do nosso Estado, mas do Estado vizinho. Então é importante que o Estado de Mato Grosso tenha uma boa representatividade, e a unidade Pontes Lacerda faz esse papel. Sem sombra de dúvida, é muito importante, é muito gostoso e muito sadio estar aqui comemorando esses 12 anos de sucesso, de felicidade e de alegria em nosso município. Muitas vidas foram salvas, muitas atividades foram feitas, e esse é o maior legado que nós temos a comemorar, o maior legado que nós deixamos e é o que nós temos mais a comemorar. Importante, fizemos 12 anos de muito trabalho, 12 anos, na verdade, da excelência do trabalho da companhia de Pontes Lacerda, mesmo às vezes, talvez, faltando um pouco de estrutura. É, a nossa vida é feita de altos e baixos, e uma instituição também possui esses altos e baixos, né? E o Corpo de Bombeiros de Pontes Lacerda nunca teve o baixo no seu atendimento. Pode ter tido uma dificuldade, seja de efetivo, de material, de reposição, porém, o atendimento de Pontes Lacerda sempre esteve em um nível de excelência, e não só por conta do Corpo de Bombeiros, mas sim a sociedade, a comunidade, os empresários da região que se mobilizam e estão sensibilizados aos anseios e à necessidade do Corpo de Bombeiros, e que fazem essa diferença do nosso atendimento aqui. A oitava companhia, desde sua implantação, trabalha em conjunto com outras forças policiais. A Polícia Rodoviária Federal é uma delas, que nos atendimentos nas rodovias sempre recebem o auxílio da corporação. O inspetor Antônio ressalta a grandeza do trabalho do bombeiro e que, sem eles, todo o trabalho se tornaria praticamente impossível. Nós trabalhamos na rodovia, certo? Já há 12 anos em parceria com o Corpo de Bombeiros. Não é só um trabalho de resgate à vítima, que a gente chega numa situação realmente que as pessoas se encontram com muita dificuldade, realmente. Mas é a qualidade do serviço que o pessoal do Corpo de Bombeiros tem desempenhado junto com a gente. Isso é um marco, realmente, esses 12 anos. E, assim, durante 12 anos, com muita qualidade, o salvamento de vítima, aqui na nossa região, ao longo da rodovia federal. Ficaria muito difícil o atendimento na BR se não tivéssemos a oitava companhia aqui em Pontes Lacerda? Com certeza. Nós teríamos que fazer todo o serviço. É realmente dificultoso. Eles são melhores preparados, treinados para isso, muito mais que nós da Polícia Rodoviária Federal. Então, eles ajudam muito, muito. Seria muito difícil sem a companhia aqui na região de Pontes Lacerda. Pontes Lacerda está bem servida aqui pelo Corpo de Bombeiros. Essa companhia tem nos alegrado, tem nos ajudado muito, toda a comunidade de Pontes Lacerda. E até daqui, 10 municípios. Mas Pontes Lacerda foi agraciado de ter a sede aqui. Nós verificamos que na região de Cássia para cá não existe nenhum Corpo de Bombeiros. Mas Pontes Lacerda tem. Isso consolida Pontes Lacerda também como polo. Então, hoje aqui comemorando 12 anos de aniversário aqui. Então, nós nos alegramos em participar para que esses novos anos vindouros, que possamos continuar na parceria de Pontes Lacerda aqui, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura e também a comunidade de Pontes Lacerda. Então, vamos lá.